Existe um tipo de homem que as mulheres não resistem. Será que é o cara boa pinta? Será que é o cara que é bombado, que parece o Cebu andando na rua ali, quadrado, sabe? Ou será que é o cara que tem muito dinheiro? Na verdade, existe uma outra característica que alguns homens têm, que a mulher da verdade, uma mulher que vale a pena você se relacionar, nada vai atrair ela mais do que isso. Nada vai atrair ela mais do que isso. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você é um homem que estava trilhando aí os caminhos da ilusão, mas agora decidiu, pô, chegou a hora de eu conhecer alguém legal, de eu realmente fazer uma aliança com uma mulher que vale a pena, com uma mulher da verdade mesmo, ponta firme, com esse tipo de mulher, essa característica vai ser fundamental para você atrair uma mulher dessa para a sua vida. Fala, homens da verdade, aqui é o Elias, Instrumento da Verdade. E antes da gente mostrar qual será que é essa característica, eu quero falar das novidades que nós temos aqui no canal. Então, primeiro, nós começamos um podcast, o Verdadecast. Você pode ver na home do canal que a gente está dividido por quadros, né? Então, um dos quadros desse canal será o Verdadecast. Por enquanto, ele vai acontecer de terça, quinta e domingo, meio-dia. Porque eu estava postando de segunda a sexta na primeira semana, mas muita gente não estava conseguindo acompanhar, até porque eu nem avisei vocês. Então, vamos progressivamente, tá? Terça, quinta e domingo, meio-dia, nós temos Verdadecast aqui no canal, que é o podcast da verdade, onde eu trago convidados incríveis para falar sobre temas que vão te ajudar a evoluir nos negócios, nos relacionamentos, na vida com Deus, tudo usando os princípios ali que a gente acredita, né? Então, temos o Verdadecast, terça, quinta e domingo, com convidados sensacionais. Tem muita gente legal para vir no Verdadecast. É um projeto que eu vou me dedicar bastante. Estou, inclusive, montando a sala aqui. Está há quatro minutos aqui de casa, a sala que a gente pegou. Já subimos uma parede lá. Vocês não estão ligados. Então, Verdadecast. Outra coisa que vocês pediram muito, que voltou, já upei de volta todos os vídeos do quadro Homens da Verdade, tá? Esse é um vídeo do quadro Homens da Verdade, que é onde eu vou compartilhar experiências pessoais, coisas que podem agregar para você, que é um homem vivendo os caminhos da verdade. Porque a minha história sempre foi com o público masculino aqui no YouTube, né? Então, eu comecei aqui ensinando homens a se relacionarem com mulheres no Tinder. A fase, minha fase da ilusão, né? Quando eu acreditava que esse era o melhor caminho de ter relações sem compromisso com muitas mulheres. E eu mudei a minha vida, mudei aquilo que eu acreditava. E então, eu criei esse quadro do Homens da Verdade. Então, vai voltar agora como um quadro aqui no canal. Onde a gente vai trocar ideia, eu e você, sobre relacionamento, sobre negócios. Assuntos parecidos com o do podcast, mas é um papo entre eu e você. Inclusive, eu vou começar a ler um livro aqui. Homens aconselhando homens. Uma abordagem bíblica das principais questões que os homens enfrentam. Eu acredito que vai ser um livro legal para o que a gente vai discutir nesse quadro do Homens da Verdade. E também teremos quadros aqui, que ainda não começou, sobre a minha profissão mesmo, né? Que é o que eu venho fazendo hoje. Hoje eu venho ajudando pessoas a dominarem a habilidade mais valiosa do mercado digital hoje. Que é a habilidade de capturar a atenção das pessoas para você crescer qualquer projeto que você quiser. Então, a gente está com cases muito fortes aí de pessoas que ganharam 2 milhões de seguidores em 5 meses. Pessoas que ganharam 700 mil seguidores em um mês e meio, de forma orgânica. Porque esse método está muito bem validado. Então, a gente vai ter vlogs sobre isso. Vai ser muito legal. Então, a gente vai falar sobre tudo, na verdade, e vai te ajudar a evoluir. Seja nos negócios, relacionamentos, vida com Deus. Essa é a proposta do canal. É trazer coisas que vão agregar para a sua vida. Então, eu não tinha avisado do podcast. Vai na home. Dá uma olhada no podcast Homens da Verdade. Tenho certeza que você vai gostar. Esse vídeo, eu fiz uma introdução mais longa, só para explicar tudo o que está acontecendo aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Elias, você vai me falar que mulher não gosta de homem muito? Você não é o homem da verdade? Você vai mentir para mim? Então, vamos lá, soldados. Vamos falar um pouquinho de relacionamentos, tá? Nos últimos anos mesmo, o mundo está sendo cada vez mais... As pessoas têm relações de forma utilitária. O que é isso? Pessoas são um meio e eu sou o fim. Isso é uma relação utilitária. Eu vou usar pessoas para eu ter os resultados que eu quero. Esse não é o modelo de relação da verdade. É o modelo de relação da ilusão. Que é o modelo que muitas pessoas usam nos negócios. Nossa, eu vou fazer networking aqui para eu crescer e depois eu descarto essa pessoa. Eu só preciso dela para isso. Depois eu... Descarto. Ou nos relacionamentos. Eu vivi mais de 10 anos de relacionamento de forma utilitária. O que é que eu queria? Relação sem compromisso. Então, eu ia lá no Tinderzão, ia para a balada, trocava ideia com a garota o suficiente. Nenhuma palavra a mais do que eu precisava para ter o que eu queria. E depois que eu consegui o que eu queria, eu não queria olhar mais para a pessoa. Eu não queria mais trocar ideia, sabe? Não queria. Tipo, eu queria ir embora para casa e tá bom, obrigado. Consegui o que eu queria. Você não é mais útil para mim. Por muito tempo eu vivi esse estilo de vida. E tem muitas mulheres, tem muitos homens que vivem nessa linha e tem muitas mulheres que vivem nessa linha também. Então, vai ter mulher sim que vai querer o cara só para ter relação sem compromisso também. E essa mulher vai se basear no quê? Na aparência. Se o cara tem o potencial ali de ser um bom parceiro sexual. E beleza, tem mulheres que seguem esse caminho. Tem mulheres que podem querer o cara que tem dinheiro. Às vezes ela só quer, ela tá procurando a segurança dela ali. E ela, tipo, ela quer, quer isso. Ela quer viver um estilo de vida que talvez ela não poderia e ela vai buscar isso no cara. Hoje as mulheres estão ganhando muito dinheiro também, mas tem muitas mulheres que vão ir nessa linha. Mas nós estamos aqui falando de um relacionamento da verdade. O que é um relacionamento da verdade? Não é um relacionamento utilitário. Relacionamento da verdade é um relacionamento de aliança. Total. É outro jogo. É outro jogo. Então, hoje eu sou um homem casado. E a mentalidade, nossa, é justamente essa. É uma aliança. É uma aliança. É outro jogo. Então, deixa de ser um relacionamento onde você só quer ganhar. Onde você só quer se satisfazer. E é um relacionamento onde você passa a servir também. O homem serve de um jeito. A mulher serve de outro jeito. E ambos formam uma aliança para que você constitua a sua família. Certo? E a partir do momento que você tem essa mentalidade, você vai ter que filtrar a mulher que você vai se relacionar. Então, tem mulher que só quer dinheiro, só quer tipo sexo? Tem. Tem essa mulher. Agora, também tem mulheres, talvez em menor número, que queiram uma aliança. E você vai ter que saber filtrar isso. E tem uma característica que eu acredito que ela é atraente para qualquer tipo de mulher. Só que se você quer ter uma mulher da verdade mesmo, para ter um relacionamento da verdade, ela é fundamental essa característica. Porque tem muita gente que tem grana, e é tudo que essa pessoa tem. Ela não tem mais nada, ela só tem grana. Mas não tem, sabe? Outras características virtuosas. Então, vamos falar de beleza, por exemplo. A mulher da verdade, ela não busca necessariamente um Brad Pitt. Ela simplesmente vai ficar satisfeita se o homem fizer o básico. O que que é o básico? Se cuidar. Porque tem até uns reels que viralizam, não sei se você já viu esse tipo de reels. E eu acredito muito nisso. Que muitas vezes o seu mundo externo reflete isso aqui, ó. Então, se você tem uma casa bagunçada, um quarto bagunçado, uma zona, é sinal que a sua cabeça também está desalinhada. Então, se você é um cara que não faz a barba, que não dá um tapinha básico ali no cabelo, que não cuida do seu corpo, que come de maneira desenfreada, sabe? Isso indica o quê? Problemas aqui, que você não está bem aqui. Então, se você, minimamente, for um cara que se cuidar, você já, cara, cuidar do corpo, cuidar da mente, ter hábitos, mais hábitos virtuosos do que viciosos, né? Todo mundo vai ter algum tipo de hábito vicioso em algum momento. Mas mais hábitos virtuosos são hábitos de virtude mesmo, que vão fazer bem pra você e pro próximo que está com você, do que hábito virtuoso, que destrói você e destrói o próximo que está com você. Geralmente, o hábito vicioso, ele destrói a sua volta, né? Imagina um usuário de alguma coisa. Ele destrói ele, destrói a família dele, destrói os amigos dele, sabe? O vicioso, ele leva todo mundo, ele puxa todo mundo pra baixo. O virtuoso, ele puxa pra cima. Então, se você for um cara assim, você não precisa ser o Brad Pitt da vida pra estar com uma mulher da hora, pra estar com uma mulher da verdade, certo? E a beleza, ela pode ser um gatilho da atenção, que é uma coisa que eu falo muito na internet hoje, né? Ela pode ser aquele gatilho que, pô, a mulher, ela vai talvez te olhar mais, vai prestar mais atenção em você, mas é um gatilho da atenção imediata. E depois? Não adianta nada ser o seu cara mais boa pinta do mundo e na hora de trocar ideia, você não saber trocar duas palavras, sabe? Beleza, você pode até ficar com algumas garotas ali sem falar nada, mas não vai sustentar, isso não... Tem um negócio que chama atenção sustentada, que a gente falou numa das lives do Verdade Cash com o André Franco. Cara, a atenção, ela pode durar muito pouco. A beleza, ela vai durar muito pouco ali. Mas se não tiver nada mais pra sustentar isso, você não vai achar uma mina da hora. Você pode achar uma mina que quer sexo sem compromisso, ou uma mina que não tem nada na cabeça, sabe? Agora, se você quiser algo pra uma mulher da verdade, você precisa ter algo além de beleza, algo além de dinheiro. Não tem problema nenhum você ser um cara boa pinta, ter grana. É melhor ter do que não ter. Mas tem uma característica que é uma característica muito importante, que é você saber pra onde você tá indo. Se você é um cara que tem uma visão de pra onde você tá indo, e tá minimamente direcionado e motivado e disciplinado pra isso, cara, você não precisa ter grana, você não precisa ser o Brad Pitt, você não precisa de nada disso. Você vai ter mulheres interessantes, interessadas em você. Conta bem, se você é um cara que minimamente sabe pra onde tá indo, tem uma direção, e você não precisa ter todas as respostas, você só precisa ter a primeira direção. Tipo, cara, eu tô indo pra cá, pra esse caminho. Se você tem isso, você já é um cara que vai chamar a atenção de muitas mulheres. E é um cara confiante nessa direção. Confiante nessa direção. Porque o homem, por mais que o mundo hoje diga que não, ele tem um papel de liderança. O homem, ele sempre teve um papel de liderança. E quando o homem, ele sabe essa direção, que pode ser uma direção vocacional, muitas vezes, enfim, aí aparece a ajudadora na vida dele. E muitas mulheres não gostam desse termo também, por causa da manipulação que acontece, de toda a distorção que acontece. Também o homem tem uma parcela de culpa por talvez não exercer a liderança da melhor maneira em muitas ocasiões. Mas uma mulher que tá afirmada ali nos princípios da verdade, ela entende isso. Ela entende isso e ela até busca por um homem assim que exerça a liderança. Um cara não ser um líder, aquele cara que não... Por exemplo, vamos pensar num cara que não decide nada aqui. Um cara que não decide nada. E aí, sabe, em algum jogador do Corinthians nos últimos anos, né? Um jogador de Corinthians não tá decidindo nada. Então pensa aquele cara que não decide nem a pizza que ele vai comer no fim de semana. Cara, isso dá até uma broxada na mulher. Dá até uma broxada na mulher. Agora, quando o cara, ele tem esse instinto de liderança, de saber pra onde ele tá indo, de tomar as decisões, de ser disciplinado, ele minimamente, ele cuida dos hábitos dele, cuida do corpo dele. Cara, você não precisa de mais do que isso pra ter uma mulher muito da hora ao seu lado. Porque assim, você tem que entender o tipo de mulher que você quer atrair também, né? Se você é um cara, por exemplo, Pô, Elias, eu sou um cara metrossexual, e eu, cara, eu passo três horas por dia na academia, e aí eu cuido da minha aparência, a minha aparência é o meu bem mais valioso. Provavelmente você vai atrair uma mulher que busca isso, que vai querer estar com você talvez só por conta disso. Então você tem que determinar também na sua vida, soldado, que tipo de mulher você quer ter do teu lado, e pra onde você tá indo em relação a isso, sabe? De atrair as pessoas pelos motivos certos. É tipo uma analogia, por exemplo, imagina você crescer numa rede social, vamos supor que você é um médico, mas você viraliza na rede social fazendo uma dancinha. Você não vai trazer o público que precisa de você ali. Você vai trazer o público errado. Você tá divulgando o seu trabalho pelos motivos errados ali, da forma errada. Então, quando você é um cara que tem essa qualidade, a chance de você atrair uma mulher da hora pra sua vida, aumenta muito. Porque você tá fazendo, digamos que assim, o marketing certo. Então, reflete sobre isso. Na minha vida, quando eu descobri pra onde eu tava indo, a direção certa, né, quando eu entrei no... Porque antes, quando eu tava no mundão da ilusão, tipo, eu não atraía a mulher certa em nenhum momento. E eu também era o cara errado. Então, tipo, eu não queria... Como é que eu vou exigir achar a mulher certa se eu era o cara errado? Agora, quando eu passei a ser um cara que começou a andar nos caminhos certos e tracei a direção, eu tô indo pra cá, o sábio da verdade Anderson Morrie falou que isso ia acontecer. Ele falou, quando você descobrir isso daqui, pra onde você tá indo, vai aparecer a ajudadora pra te ajudar, a varua pra te ajudar nessa missão. E cada um com as suas qualidades, cada um com as suas características, um servindo o outro. E é isso que vai acontecer. Então, se você não tá também corrompido pela ilusão de que é melhor você viver a vida sozinho, sem ninguém, porque isso é uma ilusão de ser um homem sigma, de ser não sei, idosa das quantas, de não querer ter preocupação, tudo isso é ilusão. Se você ainda... Cara, eu não tô dizendo que você tá desesperado, e espero que você não esteja desesperado atrás de mulher. Mas se você tá aberto a conhecer uma mulher da hora, essa característica vai te ajudar muito. Então, antes de encontrar uma mulher, se encontra. Se encontra que a mulher da verdade vai aparecer. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu quero trocar essas ideias com vocês nesse tom mais pessoal mesmo. Comenta aqui o que você gostaria de ver aqui no canal, porque agora a gente tem vários quadros. Me segue lá no Instagram, que tem bastante coisa legal lá também, principalmente pra quem quer crescer nos negócios. E faz uma coisa agora. Vai na home desse canal, e vê as categorias que eu criei lá, e assiste um verdadecast. Tem vários verdadecasts legais. Tem um verdadecast que são os sinais, que é a mulher errada pra sua vida. Com o Rogério. Tem um verdadecast também com o Anderson Bonfim. Como encontrar a varoa da verdade. Se você tá nessa linha dos relacionamentos, assiste esses dois episódios, enquanto você tá dirigindo, treinando, enquanto você tá fazendo alguma coisa, que eu tenho certeza que vai agregar. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.